A presidente Graça Foster mentiu a CPMI, no momento em que disse que não tinha qualquer informação em relação a denúncias de corrupção e constatou-se depois que ela já havia recebido da empresa holandesa da CBM um relatório confirmando o pagamento de propina a servidores. Infelizmente essa questão não para de crescer, de nos assombrar. É preciso que nós resgatemos, pelo menos minimamente, a capacidade da Petrobras de enfrentar uma situação de mercado também extremamente difícil. Nós estamos tendo uma queda grande do preço do petróleo e além dessa questão de mercado, a Petrobras enfrenta todo tipo de denúncia e agora não tem sequer condições de apresentar ao mercado o seu balanço. Isso pode ter um impacto na estrutura da empresa, na governança da empresa e na capacidade de investimento da empresa inédito nos seus 60 anos de história.